Uma ação que pode ser feita para os vigilantes que estão com o tema 1209. Então você está aqui no tema 1209. O que você pode fazer? Você vai verificar. O que você vai verificar? Você vai verificar se você se enquadra em alguma regra de transição. E aí você pode fazer um novo pedido. Aí você faz um novo pedido. Você vai fazer um novo pedido. Principalmente na regra do pedágio de 50%. E o que acontece nesse novo pedido? Se você fazer esse novo pedido na regra de 50% e você começar a receber. O que acontece? Você tem o tema 1209 aqui e você está com o novo pedido andando aqui. Quando for julgado o tema 1209, aí é feita uma compensação. Vou colocar aqui até em outra cor aqui. É feita uma compensação. É feita uma compensação. Com o que você recebeu aqui, com o que você deveria ter recebido lá. E se a renda mensal inicial aqui desse processo, ele for menor, ele for menor que aquele lá, não tem problema nenhum. Você larga desse aqui e fica recebendo esse aqui. E faz uma compensação do que você recebeu aqui com o que você deveria ter recebido aqui. Está certo? Então, isso ajuda para aquele que está desempregado. Então, o cara está desempregado, está doente, não está conseguindo trabalhar. Verifique a possibilidade de você fazer um novo pedido com as regras de hoje. Se você conseguir, não tem problema nenhum. Porque no final, quando for julgado o tema 1209, você vai fazer uma compensação. Entre o que você recebeu aqui, com o que você deveria ter recebido aqui no processo do tema 1209. Então, essa é uma alternativa, uma dica, uma orientação que eu passo para você que está agarrado no tema 1209. Quanto mais tempo faz que você fez o pedido, mais chance tem de se enquadrar nessa opção. E tudo isso é baseado no tema 1018, que foi julgado pelo STJ e permite fazer essa alternativa, essa estratégia. Legal? Então, quer saber mais a respeito disso? Se conecta aqui e a gente sempre se encontra no próximo vídeo.